Olá, terráqueo! Você sabia que quem assiste meus vídeos automaticamente sai da Matrix? Tá duvidando? O link tá na descrição, mas só pra quem não é covarde. Quando um filho criador é personalizado pelo Pai Universal e um Filho Eterno, o Espírito Infinito individualiza uma nova e única representação dele próprio para acompanhar esse filho criador aos reinos do espaço e ali ser a sua companheira, inicialmente na organização física e mais tarde na criação e no ministério às criaturas do universo recém projetado. Um Espírito criativo reage tanto às realidades físicas quanto às espirituais, como faz também um filho criador. E assim pois, eles se associam e coordenam-se para a administração de um universo local do tempo e do espaço. Essas filhas do Espírito têm a essência do Espírito Infinito, mas não podem atuar simultaneamente no trabalho de criação física e de administração espiritual. Na criação física, o filho do universo proveu o modelo original, enquanto o espírito materno do universo inicia a materialização das realidades físicas. O filho opera nos projetos da força e poder, enquanto o espírito transforma essas criações de energias em substâncias físicas. Embora seja um pouco difícil descrever essa presença inicial do Espírito Infinito no universo como uma pessoa, ainda assim, para o filho criador, a sua colegada do espírito é pessoal e tem funcionado sempre como uma individualidade separada. E assim, se inscreve no canal e ativate no canal e ativate no canal e ativate no canal e ativate no canal.